Olá pessoal, bom dia, sou o Renan, para quem não me conhece, assessor de imprensa da Liga Nacional, junto com o Ricardo. A gente começa agora a entrevista coletiva com o Giba, com o Alan, o Atlântico, depois em seguida o Lacerda e o Batalha e o Pato. Então, fiquem à vontade, a gente tem 30 minutos, na sequência o pessoal do Pato. Giba, eu começo falando para você, como está aí o pensamento para esse jogo aqui, elegido diante da torcida, está passando aí para o grupo nesses últimos momentos, para a grande final e aí. Acho que não tenho certeza que a equipe vai ter uma postura diferente da que teve lá, principalmente em fazer aquilo que já foi feito várias vezes. Não é nenhuma novidade voltar a fazer o que nós deixamos de fazer, isso nós não podemos esquecer. Nós falamos muito no lado emocional da equipe, porque foi uma derrota que machucou, mexeu com o bril de todos nós e isso é de fundamental importância para que a gente consiga reverter essa situação. Nós perdemos uma vantagem que tínhamos, que era jogar por três empates. Hoje nós não temos mais essa condição, nós temos que ganhar para provocar uma prorrogação. É muito, tem que ter um controle emocional muito grande para que tu consiga fazer um jogo equilibrado e para que a gente volte a fazer. Então, se tu pegar desde 17 de janeiro, quando nos apresentamos, era para chegar num momento como esse. Nós brigamos muito durante a temporada para poder vivenciar esse momento que nós todos estamos vivendo. Então, ter a cabeça no lugar, o foco, porque as coisas ainda estão ao nosso alcance. Então, todos sabem disso e é com esse intuito que a gente vai tirar hoje essa vantagem que o Pato fez nos seus domínios. Digo, bom dia. Bom dia. Digo, Alain, também. Muito bem. Me diga uma coisa, me parece que o psicológico é extremamente importante num momento como esse, num momento decisivo. O jogador de futebol sabe disso, o seu fértil atleta sabe disso. O Pato agora tem essa vantagem. Como é que você pretende trabalhar o psicológico do jogador? Vai chegar ali num determinado momento, vamos supor que o adversário esteja na frente do marcador, a carga psicológica do jogador vai ser grande. Então, trabalhar também, além do aspecto tático, técnico, psicológico, nesse momento pesa bastante? Acho que é um dos fatores que mais pesa, principalmente falando em final de Liga Nacional. Uma competição que é muito difícil, quando começa a competição, tu apontar duas equipes que chegarão numa final, ou até mesmo quatro. É pelo equilíbrio que tem sido as últimas Ligas Nacional. Então, esse fator emocional, os jogadores têm consciência do que deixaram de fazer, do que tem que ser feito. Claro que nós temos que brigar, brigar, guerrear, como sempre foi. O fator emocional numa final, ele está muito presente. E esse equilíbrio é que nós temos que ter quando nós entrarmos ali dentro. Entrar ali dentro é fazer aquilo que a gente já fez, é por isso que a gente tem batido muito em cima disso. Não é novidade, nós não temos que fazer nada diferente do que já foi feito durante toda a competição. Nós deixamos de fazer algumas coisas lá. Claro que o Pato teve seus méritos, conquistou uma vitória com merecimento. Acho que nós jogamos muito abaixo daquilo que nós já produzimos. Então, não tem nada de especial o Atlântico voltar a jogar o que já jogou. Foi apenas um jogo que nós fizemos. Então, foi aquele jogo atípico que, infelizmente, foi no primeiro jogo. Ou, se tu analisar pelo lado, ser final. Ou, felizmente, por ter a chance ainda de se recuperar no domingo. Então, é nessa tecla que a gente está batendo. O equilíbrio emocional passa a ser muito importante no momento decisivo. Alan, pegando-se essa carona que você teve fora, analisou essa partida. De que forma você, agora, entrando nessa partida, você pode colaborar ainda mais que já tenha colaborado nesses jogos decisivos. E a gente sabe que alguns colegas comentaram um pouco fora que a falta do Atlântico na árvore foi inicial nessa partida. E agora, você está nessa partida. De que forma você está mentalizando essa partida, esse jogo aqui, e a tua participação? Ah, infelizmente, fiquei fora devido a uma suspensão, né? Foi um momento difícil, muito difícil, porque trata-se de uma final de Liga Nacional onde todo sonho está, e principalmente eu, que é a primeira, né? E, claro que eu sei da importância na equipe. Quando eu fiquei fora do primeiro jogo ali, eu fui e tentei ajudar o máximo dentro de quadra, mas só fora de quadra não foi possível. Agora, com a minha volta, treinei a semana inteira aí. Claro que não perdemos, por causa que eu não joguei também. Como o técnico, o Giba frisou, a nossa equipe foi irreconhecível dentro de quadra. Esperamos não repetir essa atuação novamente. Eu tenho certeza que a equipe está totalmente focada. Eu também, minha cabeça está tranquila. Independente da situação do jogo, o que aconteceu extra-quadra, nós estamos muito focados. Nossa equipe tem bastante jogadores experientes, né? Lógico que tem uma mescla de uns jovens, uns experientes, mas a experiência sempre ajudando os mais novos ali. E nossa equipe está totalmente focada. Principalmente eu, eu estou muito focado. Não vejo a hora de entrar dentro de quadra aí para ajudar meus companheiros a sair com esse título inédito aí para o time do Atlântico. O resultado em quadra, ele não entra, né? Como eu posso dizer, ele vai entrar como... Falou ali, o emocional, mas o emocional de um lado positivo, né? Porque a nossa equipe tem que ter vergonha na cara de ter tomado 6x0 em uma final de Liga Nacional. É claro que é um resultado que... Uma derrota de 6x5 ia ser a mesma coisa de 6x0, mas é um 6x0, isso daí mexe com o brilho do homem, isso daí mexe com o brilho do ser humano. Todo mundo, ninguém gosta que aconteça isso. Acredito que isso daí não deu mais força para entrar dentro de quadra com o total garra aí, força de vontade para ser vitorioso. O Alan, ele tem sido peça fundamental na equipe. É um cara que tem uma liderança técnica e tática muito grande. É claro que não é, como o Alan falou, não é porque o Alan não jogou, porque em outras oportunidades nós já jogamos sem o Alan e a equipe deu uma resposta boa. Mas claro que um jogador da qualidade dele, o que tem se mostrado durante a temporada, não é à toa que teve uma convocação para a seleção, faz falta em qualquer equipe. A volta dele, o retorno dele. Eu ganho uma peça importante, já que para o outro jogo nós não tínhamos o Iusinho em condição ainda de suprir essa ausência. Então nós apostamos no Selva como o último homem e o Silva. Então nós ficamos restritos, meio que capenga por esse lado. E com a volta dele, hoje o Iusinho inserido um pouco melhor já no contexto, voltou de cirurgia, já vai poder nos ajudar. Acho que um pouco mais, claro, conforme o jogo, aquilo que o jogo oferece também, a gente vai poder lançar ele em algum momento do jogo. É um jogador que tem um sentido de marcação muito bom, tem um tempo bom de jogo, tanto com Alain, como com Café, Quequé, Gé. Ele aproxima muito do ataque, tem essa transição muito boa, tanto para frente como para trás, uma intensidade. E é esse o estilo de jogo que a gente pregou lá desde 17 de janeiro. É um jogo de muita intensidade, de transições de jogo. E esses jogadores fazem falta para qualquer equipe. Pode ter certeza disso. A intensividade da equipe em casa, ela entra em quadra nesse momento? Passa do cabeça do Atlético? Entra. Ela entra em quadra, como foi dito, chegou na final as duas equipes que dentro de casa estavam invictos. e a nossa equipe principalmente estava invictos só com o empate e o resto do Vitória. e espero eu continuar desse jeito, né? Eles invictos na casa deles e nós invictos na nossa casa, que nós vamos sair com o título. Mas entra em quadra sim, porque é um fator muito importante para a nossa equipe. Todos da equipe sabem que para bater mais dentro de casa não é fácil. E estamos muito confiantes em busca desse título aí. É, como que a Copa Grilo ali em alguns momentos, eu quero perceber que você chamou a responsabilidade, quando fez o gol. Isso é algo, é uma característica tua em determinados momentos do jogo ou durante todo o jogo, chamar mesmo a responsabilidade? Bom, acredito que é característica de bastante jogadores da nossa equipe, né? É claro que aí vai do momento que o atleta está no jogo. E no momento do jogo eu estava confiante e graças a Deus consegui fazer aquela jogada ali que deu o gol da classificação, mas nossa equipe tem vários atletas para chamar a responsabilidade dentro de quadra. vários jogadores rodados, jogadores por seleção brasileira, e aí vai. Mas, como eu te disse, aí vai do momento do jogo, vai da característica do jogador, do que ele faz de melhor para fazer isso dentro do jogo e resolver o jogo. O Neguinho todo mundo conhece, é um jogador de muita qualidade técnica. ele centraliza bastante o jogo também, né? Então, ele tira um pouco da velocidade da equipe deles. Claro que a gente sabe que ele é um falso lento, quando ele tem a bola, ele tem uma passada boa, chama muito no um contra um. Mas, por outro lado, a gente também pode tirar alguma vantagem, quando ele centraliza, diminui um pouco essa velocidade de jogo da equipe do Pato. Mas a consciência e a atenção tem que ser em cima de todos os atletas. Não é à toa que o Pato tem vivido esse grande momento no ano de 2018. Então, o respeito do Atlântico são por todos os atletas, assim como eles também têm respeito por todos os nossos atletas. Então, é pautado em cima disso que a gente vai amanhã para dentro de quadra. É foco total em todos os atletas da equipe adversária. Nenhum jogador mais, num momento desse, passa a ser surpresa, né? Tanto pelo nosso lado, como pelo lado deles. Então, é saber administrar cada momento do jogo, saber passar pelo momento ruim e aproveitar muito o teu momento bom durante o jogo. Se tu recordar um pouquinho do último jogo lá, do confronto, lá em Pato, no melhor momento nosso, nós levamos o gol. Então, se fosse o inverso, se nós tivéssemos aproveitado o nosso melhor momento, as coisas poderiam ter sido escritas de uma forma diferente. Mas não foi assim. Se o homem lá de cima não quis assim naquele momento, a gente trabalha para reverter essa situação. Diva, o pessoal falou muito em questão de momento. Deu praticamente a minha... O que eu vou ler essa discussão? Eu acho que as equipes, tanto falando de discussão que eu acho que é o nosso fim, as equipes são muito de momento. Você acredita nisso? Que deu tudo certo no Pato, nesse primeiro jogo? E não deu nada certo na equipe do Atlântico? E agora, no outro momento aqui amanhã, daqui a pouco esse momento pode ser divertido com o trabalho que a gente sabe quando é trabalhado. Daqui a pouco pode existir também um pouco disso. Como tu falou, eu acredito muito em trabalho. Acho que as duas equipes ou todas as equipes que fizeram parte dessa Liga Nacional trabalham, eu acho, com a mesma quantidade, um volume, claro, de formas diferentes, de leituras diferentes de trabalho, de ideia diferente de trabalho. Mas acredito muito naquilo que pode ser feito aqui dentro. Nós tivemos apenas um empate dentro da nossa casa que foi na primeira rodada da Liga Nacional. e depois nós tivemos sequências de vitórias aqui dentro e acostumamos o torcedor a ver muitas vitórias nossas aqui. E amanhã não pode ser diferente. Então, é o último tiro que a gente tem na Liga Nacional e esse tiro nós temos que acertar. e é em cima disso que nós vamos amanhã. Ser incisivo do primeiro ao último, ao juiz apitar ali o apito final para que a gente consiga ser vencedor. Então, os jogadores podem ter certeza. Os jogadores têm uma consciência muito, muito grande do que tem que ser feito, do que deixou de ser feito em termos de atitude, de mudança de postura que a gente tem que ter. Se tu voltar a falar do jogo novamente do que a gente fez nos primeiros nove minutos, nove minutos do jogo, o jogo era um jogo equilibrado, aí depois que tomamos o segundo gol nós perdemos aquele equilíbrio emocional. Então, isso não pode acontecer numa final. Tu tomar um gol não tem nada perdido. é claro que tu está perdendo de dois, de três, não faz diferença. Faz diferença talvez para o lado emocional. Mas nós estamos canalizando a energia aquela que naquele momento era negativa transformar em positiva hoje para que a gente consiga derrotar um adversário que todos sabem da dificuldade que tem sido. Eu não sei a quantos jogos que eles estão invictos, mas parece que é um bom número de jogos de invencibilidade. Eu não sei com precisão, mas é uma equipe que tem se mostrado muito coesa, uma intensidade de ataque e o Atlântico não tem sido diferente nessa temporada. Há já visto os títulos que as duas equipes disputaram. Nós disputamos o final de Supercopa, final de Taça Brasil, estamos na final da Liga Nacional, final da Liga Gaúcha. Então, tem sido um ano muito bom, claro, que se tu não conquista tem os aproveitadores que podem falar coisa diferente. Mas nós não podemos deixar de dizer que o nosso ano tem sido bom assim como o do Pato também tem sido. O Pato conquistou a Taça Brasil. Nós não conquistamos nada, mas nem por isso nós deixamos de ter nosso valor. Então, é isso que a gente vai atrás amanhã, vai atrás de botar mais um troféuzinho na nossa galeria e é o que falta para o Atlântico hoje. Pode ter certeza que essa postura de equipe, essa mudança de atitude, eu gosto, eu tenho frisado muito, nós não temos que fazer nada fora do que já foi feito, nada de novidade para o Atlântico. O Atlântico sempre foi uma equipe de muita atitude, muita entrega, muita luta, desde a primeira rodada que eles putamos, desde o primeiro amistoso frente Joaçaba. Frente Joaçaba foi um jogo de muita entrega, muita luta, no primeiro amistoso do ano. Então, não pode ser diferente. O Atlântico sempre foi isso, foi pautado em cima de muita luta, muita entrega e eu que fui atleta durante seis, sete anos aqui no Atlântico, eu sei o quanto as coisas são difíceis de ser conquistadas aqui dentro e amanhã tu pode ter certeza que não vai ser diferente, vamos brigar muito para conquistar esse título. Dá para pegar uma calona no que foi, são equipes diferentes, a classificação da Atlântico na final da Liga Ucha e do Atlante Açoeba vinha com um resultado parecido, são características totalmente diferentes. O Atlântico conseguiu, obviamente vencer quando precisava empatar na promagação e amanhã tem que ser feita a mesma coisa. Serve obviamente esse jogo também quando a gente passar no La Paz para esse grupo todo, esse aula? Ah, serve e serve, né? Como você falou, é uma situação bem parecida. Perdemos o primeiro jogo fora de casa e revertemos ele dentro de casa. Mas agora trata do, como o Giba afisou na final de Liga Nacional e trata do pato que vem Victor não sei quantos jogos, bastante jogos aí. Uma equipe muito qualificada, mas temos total condições, como frisamos várias vezes aqui, total condições de sair vitorioso dentro de casa pela postura do time quando entra dentro de casa aqui, a vibração do torcedor que nos passa e nos empurra bastante em rumo sempre da vitória. o Atlântico teve uma postura quando estava perdendo foi para cima do adversário, mas qual foi o maior pecado que a equipe cometeu? Foi na hora da colusão, eu, pelo que eu não estava dentro de quadro a equipe errou muito nas conclusões na frente do Johnny e acabou desperdiçando oportunidade. Qual foi o maior pecado que o Atlântico cometeu naquele jogo? Eu te digo que são as transições, o pato é um time que joga muito em cima de transição, transição defensiva, transição ofensiva e a nossa tomada de decisão durante a partida principalmente quando o pato contra-atacava nós tentamos abordar muito lá na frente para roubar essa bola na linha 1 enquanto muitas vezes a gente tinha que atrasar um pouquinho mais esse contra-ataque. Aí eu acho que foi um dos erros que nós cometemos, mas essa leitura também estava 2x0, nós erramos um gol cara a cara e que poderia mudar a história do jogo, o jogo 0x0 nós tivemos duas ou três conclusões também que não fizemos e no nosso melhor momento do jogo tu tem o revés e nós perdemos na sequência já tomamos o segundo e esse equilíbrio emocional foi um pouquinho. Conseguimos segurar ali, terminar o primeiro tempo que era a nossa ideia para reconstruir um pouquinho. Voltamos ali em dois minutos nós conseguindo ter um nível de atuação bom ali com dois, três minutos do segundo tempo e numa bola de escanteio onde nós demos um bico para dentro da área a bola sobrou e o contra-ataque foi traçoeiro e é por isso que eu digo que essa intensidade que o Pato tem para frente e para trás já visto aí os três primeiros gols dois foram de contra-ataque essa tomada de decisão e é isso que a gente falou muito muitas vezes tu tem que correr para trás equilibrar as linhas te dar uma oportunidade de ter o retorno do último ou dos últimos jogadores para recompor um pouquinho botar um pouco mais perto da nossa goleira atrasar para ali para que dê uma chance maior também para o nosso goleiro trabalhar nesse sentido. Alô, você comentou também bastante do fator emocional e o extra-quadro por exemplo agora é um momento que o mercado fica muito agitado jogadores que já estão acertados por outros clubes ou que recebem propostas principalmente nesse momento de decisão como fazer com que isso não intervir dentro de um quadro? Acredito que durante essa semana que tudo o que aconteceu durante o jogo lá acredito eu que não vai atrapalhar nenhum atleta da nossa equipe é claro que ligações que estão por vir e ligações que já foram feitas você sempre se preocupa porque é seu futuro mas só que nossa equipe está totalmente focada totalmente focada nesse título porque como o Giba frisou é o único troféu que falta naquela galeria bonita que todo mundo vê ali é o troféu da Liga Nacional e isso daí é que vamos buscar domingo 11 horas da manhã dentro de quadra porque acredito eu que está o time todo focado e esse fator não vai atrapalhar nossa equipe você acha que ao final do jogo lá em Fato Grampo a equipe sentiu ainda mais aquele fator de decisão atualmente estamos com a final de Liga Nacional e agora é é é é é é é é é o sentiu o sentiu o baco da derrota e e pelo placar que foi né isso daí todo mundo sentiu a equipe sentiu os familiares em casa sentiu as mensagens que você recebe de apoio depois do jogo isso daí que faz você levantar sua cabeça né é uma coisa que a gente não esperava quando nosso ônibus chegando aqui no Clube do Atlântico, a nossa torcida estava gritando o nosso nome, cantando o nome do time, isso daí não tem motivação maior, motivação maior que a família mandar uma mensagem para você, que te dá ainda mais forças de ir em busca da vitória. E agora amanhã, os ingressos estão todos os mercados, nesse caldeirão amanhã literalmente vai ferver. E só para a entrada e o aquecimento, obviamente, vocês já vão sentir essa atmosfera bacana e bonita. Obviamente, a festa do evento foi feita lá em Passo Grande, vai ser concluída aqui amanhã quando você vai lidar. Isso, além de vocês, jogadores, missão técnica, está no final, obviamente, a hora que vê, a gente já está sabendo que a torcida vai lutar nome por nome. Então, isso, como é que vocês vão retribuir, obviamente, da melhor forma possível, esquecendo tudo que foi na casa agora no outro momento? Não, o que passou, passou, né? Quem não gosta de jogar com o ginásio cheio e, como você acabou de frisar, com a torcida gritando o seu nome, né? É claro que isso daí nos dá força para você retribuir dentro de quadra, é sempre o melhor para ver eles alegres. E, acredito eu, não só por ser a Liga Nacional, a nossa torcida veio nos incentivar, porque ela passou o ano todo nos incentivando, sempre nos colocando para cima, independente de derrota ou vitória ou empate. Nossa equipe, a torcida sempre nos ajudando. E, quando nós entramos no aquecimento e ver esse caldeirão lotado, eu tenho certeza que vai dar ainda mais força para ir em busca da vitória e do título inédito. Trabalhou pouco. É só eu finalizar, então, para vocês dois, né? Passa um filme sendo treinador ou sendo atleta. Qual o filme que passa na cabeça nessa véspera de decisão? O único filme que está passando na minha cabeça é as mensagens de parabéns e nossa equipe pulando, comemorando e vibrando. Esse é o único filme que passa na minha cabeça, é um filme da nossa equipe feliz dentro do vestiário após a partida. E eu recebi uma mensagem dos meus pais e dos meus filhos me dando parabéns, cara, porque os meus filhos são as pessoas que mais me motivam. E o único filme que passa na minha cabeça é essa daí dos meus filhos me mandando mensagem e falando parabéns, pai. Aí eu, por um lado, eu falo para os atletas, né? Não tem o que pague tu ver o sorriso do filho, né? Eu e o meu filho ficam na arquibancada aqui e a gente sabe que a satisfação de ver o sorriso no rosto dele por uma vitória, para nós é motivo de muita satisfação. Então, a gente quando entra na quadra, a gente pensa muito na família. É um grupo que, acho que a maioria aí tem a família do lado, tem filhos. E não tem alegria maior do que tu poder propiciar isso para a tua família. E hoje, para os nossos torcedores, que os nossos torcedores são a nossa família. Hoje aqui nos abraçaram de uma forma muito legal em todas as competições. O Alain frisou bem das mensagens. Claro que a crítica, a gente está sujeito a todo momento. Mas em um momento como esse, nós recebemos, eu recebi, se eu recebi 10% de crítica, 90% foi mensagem de apoio, acreditando que ainda acredito que dá e não tem... Como eu volto a frisar, para o Atlântico as coisas sempre foram difíceis. E não vai ser diferente. Então, é fazer mais uma vez com alegria, com satisfação de estar desfrutando. Tem que desfrutar um momento como esse, o cara é ímpar na carreira de muitos, muitos brigam. Eu tive uma carreira de mais de 20 anos jogando futsal. Tive a participação em uma final de Liga Nacional. O quanto é difícil tu chegar em uma Liga Nacional. Tem equipes aí de muita tradição que nunca chegaram. O Marcelo aí que acompanha a Liga Nacional há tanto tempo, o nível de dificuldade para te chegar é muito grande. Então, é desfrutado um momento como esse, mas com muita responsabilidade ali dentro, para estampar esse sorriso na cara de cada torcedor nosso e dos nossos familiares, principalmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho